Escola, né? Eu tô aqui no serviço da minha mãe e agora eu vou pra escola, então deixa o seu like, se inscreva no canal pra vocês verem, né? Tipo assim, se vocês vão gostar, se eu fico na escola, não, tipo assim, na parte de manhã eu fico aqui no trabalho da minha mãe, na parte de tarde eu vou estudar e agora tá a tarde. Olha a minha mochila. Aqui é o primeiro bolso. Aqui tem minha agenda. Aqui nesse bolsinho pequeno, é de aqui. Tem minhas... Ah, por aqui. Tem minhas duas em mãos. Onde eu guardo minha palma? Aqui no terceiro bolso tem um caderno. Ó, o caderno. Caderno. Caderno de... Caligrafia. Minha régua tá ali, mas eu não vou mostrar não, porque senão vai enrolar muito. Meu estojo. Vou mostrar meu estojo pra vocês, gente. Olha a minha cola. Minha lápiseira. Os meus lápis. Tem... Preto. Verde água. Laranja. Branco. Lápis de escrever é roxo. Seja purple. Daqui a pouco eu saio embora. Tá, eu só vou mostrar aqui. Purple de lápis de cor. Brown. Seja marrom. Cinza. Verde. Pink. Red. Blue. Yellow. Agora aqui tem meu apontador. Ele tá cheio, mas quando eu chegar na escola eu vou esvaziar. E aqui tem a minha borracha. Gente, eu vou pegar um caderno e uma pasta pra mandar pra gente. Porque os outros são encapados em guai. Da LOL. Olha, gente. Aqui tá escrito. Tinha, não tira. Não bagunça. Tá. Aqui tá escrito Ana Júlia terceiro ano. É, porque a minha tia mandou fazer. Aí ela me deu. E meu caderno. Olha que lindo, gente. Também tem, ó. Ana Júlia terceiro ano. Olha isso, gente. Tem alguém com a capa igual a sul? Hã? Tem alguém com a capa igual a sul? Não, lá na minha sala não tem ninguém igual a capa minha. Uma menina, mãe, lá na minha... Gente, uma menina na minha sala, ela tem um caderno com capa de presente. Gente, a moça, quando ela foi comprar o caderno, não disse, mãe, que era papel de presente, que era encapado o caderno. Ela não sabia. Então, gente, vocês no canal, vocês materiais. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijão pra todos vocês.